Música Bem galera, posição de hoje aí, o professor Lucas vai executar juntamente com o professor de Jaciel Quem já fala aí, como é que vai ser a posição? Pessoal, vamos fazer uma chave de braço hoje Vou esgrimar o braço dele saindo para as costas Ele vai bloquear a minha ida para as costas Eu vou envolver o braço dele e vou sair na chave de braço Espero que vocês gostem Gosto Vou tirar o banchinho aqui para fora Do mesmo lado que eu tiro o gancho Vou esgrimar, ele vai envolver meu braço aqui me impedindo para ir para as costas dele Eu vou envolver o braço dele aqui segurando o pulso A perna que eu tirei para fora, passo por cima da cabeça dele aqui, por cima da orelha da canela E continuo girando para dentro, colocando o joelho para dentro Já sai na chave de braço aqui Bem galera, espero que vocês tenham gostado da posição da semana Não esqueçam de compartilhar, dar um like Esse é o trabalho desenvolvido nas nossas unidades Espero que vocês tenham gostado Pois